Salve, salve família! Esse aí é muito bem-vindo ao canal. E hoje o treino em casa vai ser, ó, pra abdômen, deixar aquele abdômen lindo, maravilhoso. Ou seja, chegamos no dia 9 do desafio abdômen espartano. Eu quero ver vocês também com abdômen bonito que nem o meu. Não sabe como? Chega junto nesse treino que tá demais. Vou iniciar pelo abdominal meio remador. Só abdômen, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabou os dez. Dá uma descansada e conta aí como é que tá o treino de vocês. Vocês estão conseguindo fazer em casa? E quem que tá fazendo esse desafio, comenta aí embaixo também. Que eu vou trazer o nome de vocês no próximo vídeo. Eu quero ver vocês treinando e motivando a galera também, né? Que não adianta vocês começarem a treinar e ficarem lá, tipo, tímidos. Dá um comentário aí pra mais gente poder ver que vocês também estão arrebentando. Isso acaba até incentivando mais pessoas, hein? Sacanagem, família? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Cara, não tem nada mais gostoso que treinar em casa. Eu falei um treino, sem sacanagem, bom, divertido e a parte legal. Perdi medidas, né? Perder medidas, eu acho que é a parte mais importante. Ainda mais porque o verão tá chegando e eu quero ver vocês no cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, mano, vai chegando nos próximos rounds, vai ficando difícil. E se você que chegou agora nesse vídeo, acha que já tá acabando, são três tipos de abrilão mais diferentes pra você deixar esse tanque lindo, maravilhoso. Serve pra homem, pra mulher, cara, pra iniciante. Ah, Douglas, eu não sei o que fazer. Já vai lá no começo, ó, desse vídeo no dia seis, tá? Bem nessa playlist, vai tá aqui embaixo na descrição. Você vai achar o primeiro vídeo dessa coletânea de treino. E eu quero ver vocês gritando também, né? Pra todo mundo esse vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Segundo round completo, não foge daí. Agora dá aquela respirada, bebe uma água, recupera, porque a gente terminou a primeira parte. E vamos iniciar a segunda agora, que é o abdominal bicicleta. Douglas, abdominal bicicleta é difícil de fazer. Vai no seu ritmo, vai tranquilo. Não consigo fazer o treino completo. Não tem problema nenhum, vai tranquilo. No seu ritmo, se conseguir fazer o completo, estoura tudo. Se não conseguir, vai ser o melhor. Bora lá, abdominal bicicleta. Vou deitar. E, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito fácil, né, família? Douglas, eu não consigo subir lá em cima. Vai lá na descrição, que vai estar o link da playlist. Tem um treino pra iniciante. Faz o seu ritmo, confortável. Não tem problema nenhum, família. O importante é vocês começarem. É a parte mais importante de todas. E, claro, né? Se divertir durante o treino. Que não é só treinar por treinar. Tem que se divertir também. Sem sacanagem. Eu adoro fazer o que eu tô fazendo. Então, pra mim, é diversão. Fazer treino, fazer desafios. Curios legais e saudáveis, tá? Todos os treinos e desafios, eles são feitos pra gente se divertir. E fazer o quê? Ficar no shape. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá aquela descansada, respira. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Pra ajudar mais esse canal, já deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque, além de estar ajudando o canal, você tá ajudando o seu amigo também. E ele vai agradecer. E ela também vai agradecer por você estar ajudando eles com dicas top de treino em casa. Gastando nada, sem equipamento nenhum. Que é a parte mais divertida. E fazendo o quê? Tendo qualidade de vida. É muito bom. Sem sacanagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa senhora, dói pra caralho. Vixe Maria. Dá vontade de chorar durante esse treino. Esmaga. Douglas, é a nossa pergunta mais comum que eu escuto. Se eu treinar binominal todo santo dia, pode? Cara, eu tenho o hábito de treinar todo santo dia o abdômen. Porém, durante esse desafio, eu tô fazendo baterias. Ou sei, tô fazendo infra, que é o que a gente tá fazendo agora. Supra, que é a parte superior. E depois o multiaticular. Você tá trabalhando de três formas diferentes esse abdômen. Pra deixar ele no shape e top demais. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que é o multiaticular, né, Douglas? O que é um treino multiaticular? Ou um abdominal multiaticular? É como você trabalha muitos músculos. Exemplo, a gente tá fazendo remador. A gente tá trabalhando coxa, abdômen, lobar, ombros, serrátio. A gente tá fazendo multifunções com vários músculos. Então a gente chama de multiaticular por essa questão. E vale muito a pena fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, acabei essa parte. Agora a gente vai iniciar a parte três, que é a abdominal escalada. Douglas, eu não tenho nada pra fazer escalada em casa. Eu não tenho um tatame maravilhoso. Não tem problema, faz no chão normal. Escalada é nada mais, nada menos que correr. Só isso. Aqui nesse caso, vou fazer uma fração diferente. Adeus, tatame. Aqui, ó, vou usar um pneu como básico. Segurei, ó. Só vou correr, ó. Bem fácil, né? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte. Três, quatro, cinco, seis, sete, vinte, 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 vinte. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais tração com o tênis. Douglas, você tá fugindo. Aqui, ó, ele desvisa muito. E aqui ele ia ficar fixo porque o pilar é embolachado. Dá uma diferença absurda. Quando eu faço escalada Eu tenho dificuldade pra ritmar o movimento O que eu posso fazer pra melhorar isso? Ótima pergunta E realmente fazem muito essa pergunta Então pra você aprender a ritmar Você vem aqui, ó Joelho, um Devagar, ó Leva lá em cima Devagar, vai acelerando Começou a acelerar Vai pegando o ritmo Pegou o ritmo Vai indo, ó Vai indo E vai começando, acelerando Até chegar no nível Que você deseja Trinta Cara, sem sacanagem É muito difícil Mas o segredo é isso Começa devagar, se você não tem coordenação motora Vai devagar Vai um, dois, três, quase Mais longo, demora muito Não importa Vai no seu ritmo Se tiver que fazer menos Faz menos Se você conseguir fazer os trinta Tá perfeito Não conseguiu Não tem problema O importante é iniciar Ou seja, fica até o final do vídeo Pode pegar todas as dicas Que tem aqui Sempre do começo ao final Tem dicas tops Tiração de dúvidas Você já achou que eu ia falar Que é tiração de sarro, né? Não, é dúvidas mesmo E com certeza, né? Deixar o abdômen top Flitando tudo Treinando em casa Bora lá Posição Joelhão lá em cima Vou acelerando Vai acelerando Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte De um De dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dezoito Trinta Mano do céu Cara Esse abdômen na escalada É muito bom Fadiga muito Ele é um muito articular Muito top Fora que ele também serve Como treino aeróbico Quer um treino aeróbico, Douglas? Vocês estão percebendo Que eu estou ofegante Com dificuldade de falar Durante o vídeo É justamente Eu estou usando a minha parte Cardio pulmonar Para fazer a execução do movimento Com isso Eu preciso pegar mais oxigênio E liberar mais oxigênio E mais velocidade Porque a gente fala de treino aeróbico Beleza? É muito bom Sem sacanagem Vamos lá Mais uma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Dezete Dez 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 Quatro Cinco Seis Sete Dez 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 Mano do céu É horrível Família É isso Zeramos o treino por hoje Graças a Deus Tá pago Dia depois do feriado E Tá feliz que eu finalmente Um dia Tá bem mais tranquilo Tá dando pra treinar de boas Mas eu me joguei aqui pra sombra Sério Não aguentei não Fiquei na sombra O vento tá bem legal Respirar E agora eu vou Me divertir Vou levar o treino No basquete Então meu treino por hoje Zerou Forte abraço Família Fique com Deus Ajuda a gente também Compartilhando esse vídeo Deixando um like Comentando Como é que tá o treino de vocês O que vocês estão achando Dos vídeos O que vocês estão precisando Também Comenta aí Pra eu poder trazer pra vocês E claro né Esse canal É pra todo mundo Ou seja Transmitir conhecimento O que der pra fazer Eu faço O que não der pra fazer Realmente Não dá pra fazer Mas sempre vou trazer Novidades Treino E principalmente Vocês precisam Pra colocar o chefe E estourar tudo Treinando em casa Forte abraço Fica com Deus E estoura tudo Tchau 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 Tchau